Fala, meus filhos! Aulazinha aqui sobre orações subordinadas, substantivas, tá certo? Vold, qual é a primeira coisa que eu preciso saber sobre essas orações? Tu precisa manjar aqui, ó, do paçoco. Sim, mas explica aí o que acha esse paçoco. O paçoco aqui, galera, é uma chave pra você memorizar o nome dessas orações. Esse P aqui é de predicativa, que é a primeira oração que a gente vai estudar hoje. Esse A aqui, ó, é de A positiva, o S é de subjetiva, esse O aqui, ó, é de objetiva direta, o C é de completiva nominal e esse O aqui, ó, de objetiva indireta. Então, estas aqui são as orações subordinadas, substantivas, tá certo? E aí, nós vamos fazer o seguinte, pra aula não ficar muito longa, nós vamos trabalhar essas três primeiras aqui, depois em uma outra aula eu trabalho essas outras três, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a predicativa, a A positiva e a subjetiva. Começando da predicativa, e eu já vou mandando aqui pra ti um esquema pra tu não errar a predicativa. A oração subordinada predicativa, ela funciona como um predicativo do sujeito, que é uma qualidade que o atribua ao sujeito. Mas pra você não errar a oração, o que que vai acontecer? Eu vou te dizer aqui qual é o grande esquema, ó, repara. Como é que você vai identificar a oração subordinada? Você vai fazer o seguinte, a substantiva, meu maior desejo era, aí você tem a conjunção aqui, ó, tá? Essa conjunção é chamada de conjunção integrante, que é o que, a partir desta conjunção, você tem a oração subordinada. Então, meu desejo era que todos voltassem. Qual é a grande dica que eu te dou? Que você elimine tudo isso aqui, ó, e você troque a oração subordinada por isto, disto ou nisto, de acordo com o que for conveniente. Então, neste caso, ficaria assim, ó, meu maior desejo era isto, ó, eu troco toda a oração subordinada por isto. Vou demais, pra que que eu vou fazer isso? Pra você identificar melhor qual é o papel desta oração subordinada. Então, repare, isso aqui é o sujeito, ó, meu maior desejo, eu tenho um verbo de ligação, que é o era, e o isto é uma característica que eu estou atribuindo ao sujeito, ou seja, essa oração inteira que eu substituí pelo isto, funciona como um predicativo do sujeito. Agora, pra ficar fácil pra ti, o que que tu vai matar aqui, ó? Como é que tu vai matar isso aqui, ó? Tu vai matar pela seguinte situação, ó. Volde, esse verbo ser, ó, ele aparece sempre nas orações predicativas, sempre, ó. Meu maior desejo era que todos voltassem, ó. Esse aqui é o verbo ser, tá certo? Ó o verbo ser aparecendo. Olha aqui o segundo exemplo. Minha esperança é que sejas feliz. Olha o verbo ser aparecendo novamente aqui, ó, no meio da oração, ó. A virtude das mulheres é que elas nunca mentem. Olha o verbo ser novamente aparecendo no meio da oração. Então, quando você tiver uma oração predicativa, você vai ter o verbo ser no meio da oração, que é esse cara exatamente que separa o sujeito do predicativo. Então, quando você tiver uma oração com o verbo ser no meio, a oração subordinada substantiva será uma oração predicativa, tá bom? Que é esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é a oração subordinada substantiva predicativa. A outra é essa daqui, ó, tá? Que sejas feliz. E a outra é essa aqui, ó, que elas nunca mentem. Então, essas são as orações subordinadas predicativas. Fica essa dica aí. Boldi, e a apositiva? Quando é que eu tenho uma oração apositiva? Quando funciona como aposto. Na maioria das vezes, pessoal, você vem com esses dois pontos aqui, ó. Então, se aparecer dois pontos no meio da tua oração, tu já pode marcar ela como sendo apositiva, tá? Isso aqui funciona para 99% dos casos. 99% dos casos, você vai ter a oração apositiva quando você tivesse dois pontos. Boldi, mas o que é o aposto mesmo? Lembra pra mim aí? O aposto, meu amigo, é um elemento que explica o termo antecedente na oração, ó. Deu um bugzinho aqui, voltando aqui, ó. Então, por exemplo, ó, desejo uma coisa, ó. Aí tu pergunta, Boldi, mas que coisa é essa que ele deseja? Que sejas feliz, ó. Então, ele volta pra cá explicando qual é a coisa que ele deseja, tá certo? A mesma situação aqui no exemplo dois, ó. Sempre alegava a mesma coisa, ó. Dois pontos, ó. O que que ele alegava? De que coisa era essa que ele alegava? Que não era o único culpado, tá certo? Então, o que que o aposto faz? O aposto, ele explica o termo antecedente, tá certo? Beleza, eu vou te entender. Então, servir dois pontos significa que eu vou ter uma oração subordinada substantiva a positiva. Isto mesmo. Agora, claro que existe, né, pessoal? Então, aqui, o, o, é, o, é, a exceçãozinha, né? Então, aqui ficou dividido em duas páginas, mas vai ficar fácil pra gente entender, ó. O terceiro exemplo que eu coloquei pra vocês é esse aqui, ó. Seu grande desejo, tá aqui, ó. Seu grande desejo, qual era o desejo dele? Que o chefe lhe promovesse, tá bom? Ficou um pouco bagunçado aqui, peço até desculpa, mas dá pra vocês entenderem aqui, ó. Seu grande desejo, que o chefe lhe promovesse, foi finalmente atendido. Então, nesse caso, o aposto, ele vem separado aqui por vírgulas, tá certo? Como acontece sempre com aposto explicativo, né, isto? Então, tá aqui, ó. Você tem aqui uma situação em que você não terá os dois pontos, mas veja que fica simples entender que isto é um aposto. Por quê? Porque vem explicando o termo antecedente, que no caso é desejo, tá certo? Qual é o desejo dele? Que o chefe lhe promovesse. Então, se aparecer dois pontos, que é o que vai acontecer na maioria dos casos, marca logo como cena positiva, tá bom? Se não aparecer, analisa se ela está explicando o termo antecedente, aí você marca como aposto. Deixei aqui o último, pessoal, dessa aula para falar da subjetiva, o último tempo dessa aula para falar da subjetiva. Bom, de que que é a oração subjetiva? É aquela que funciona como um sujeito. A oração será o sujeito, tá certo? E aí, o que que nós temos aqui? A grande sacada para a oração subjetiva é o seguinte. Se a oração começar com o verbo ser, olha só, olha a dica. Se a oração começar com o verbo ser, amigo, você já pode marcar aí como sendo subjetiva, tá bom? É provável que ele chegue ainda hoje. Olha aqui a conjunção que inicia a oração substantiva. É provável que ele chegue ainda hoje. Vamos fazer o seguinte, para você entender melhor, vamos riscar isso aqui, olha, e vamos usar aquele esquema que eu falei para ti, que é substituir esta oração pelo isto, tá bom? Então, vamos lá. É provável isto. Eu poderia escrever isso aqui ainda assim, olha, isto é provável. Isto é provável, tá certo? Então, quem é o sujeito da oração? O sujeito é o isto, ou seja, esta oração inteira aqui, olha, que eu risquei, está fazendo o papel de sujeito, por isto ela é subjetiva. Então, se o verbo ser aparecer na frente, eu já marco como sendo subjetiva. Exatamente. A mesma coisa acontece aqui, olha, é conveniente que todos compareçam. Se eu trocar isso aqui por isto, eu vou ficar com a seguinte situação, olha. É conveniente isto, ou isto é conveniente. Se eu te perguntar o que é conveniente, você vai me responder que é isto, tá? Então, repare que esta oração que eu troquei por isto também exerce o papel do sujeito. Na terceira aqui é a mesma coisa, olha. Foi necessário que os bombeiros interviessem. Então, foi necessário, está aqui a minha conjunção, a partir dela eu posso fazer a troca, olha. Foi necessário isto. Isto, ou simplesmente isto foi necessário. E aí eu entendo que esse isto funciona como sujeito. Vou dar mais a ideia a seguinte. Se o verbo ser aparecer aqui na frente, de boa, eu já entendi. Mas, vai sempre aparecer? Não, pessoal, não vai sempre aparecer, né? Então, eu coloquei dois exemplos aqui, olha, em que isso não acontece. Mas, repare que fica fácil você entender que isso aqui também é sujeito. Pelo seguinte, olha, parece que ele chegará ainda hoje, olha. Então, vamos aqui, olha, reconhecer a conjunção. Eu tenho conjunção aqui, tá certo? Então, eu vou substituir tudo isso aqui, olha, pelo isto. Para quê? Para facilitar a identificação da oração subordinada substantiva. Então, parece isto. Se eu te perguntar o que é que parece, o que parece, você vai responder isto parece. Então, repare que esta expressão está servindo como sujeito. Como esta expressão está substituindo toda esta oração, eu chego à conclusão de que esta oração é uma oração subjetiva, uma oração que funciona como sujeito. A mesma coisa aqui, olha, conta-se que ele chegará ainda hoje. Eu identifico a conjunção, a partir dela eu risco a oração, olha, eu troco por isto aqui, olha, tá certo? E aí, eu vou ficar com a seguinte sentença, conta-se isto. E aí, se eu te perguntar, o que é contado? Você vai dizer, isto é contado. Então, repare que esta expressão também funciona como sujeito. E aí, eu tenho aqui uma esquema para este tipo de situação, que é o seguinte, repare que estes verbos, eles estão na terceira pessoa do singular. Tá bom? De novo aqui, fazendo besteira. Então, vamos lá. Estes verbos estão na terceira pessoa do singular. Quando isto acontecer, pessoal, quando isto aqui estiver na terceira pessoa do singular, você também já pode... Se o verbo que inicia a tua oração é um verbo na terceira pessoa do singular, você já pode raciocinar no sentido de que aquela oração é uma oração substantiva, tá certo? Claro, pessoal, que isto aqui são dicas para tentar facilitar a tua organização de estudo e a tua identificação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.